Só sei que eu sei que nada sei, só sei das trevas onde andei. Olá meus amigos, bem-vindos ao estudo do livro Sexo e Obsessão. Vamos juntos conhecer a triste realidade causada pelos desatinos humanos no que se refere ao sagrado instituto do sexo. Como amiguiar em cada encarnação, perdão, renovação no coração Compromissos Iluminativos A noite esplendia de belezas em razão do azul safira do céu adornado de estrelas parecidas a crisântemos luminosos. Uma brisa levemente perfumada percorria espraiando-se em todas as direções. O silêncio era entrecortado apenas pelas vozes da natureza convidando a oração e a reflexão. Muito distante, o globo terrestre levemente banhado de luar destacava-se na paisagem cósmica. Carinhosas recordações vieram minha mente evocando cenas que ficaram no passado e que foram vivenciadas no planeta querido inesquecível berço e lar de bilhões de espíritos que o habitam. Não me podendo fugir as emoções resultantes das lembranças queridas, fui invadido por doce nostalgia em relação às experiências espirituais da mais recente reencarnação quando fora beneficiado pelo sol abençoado do espiritismo. Aprendi com as formosas lições com que Allan Kardec abrirá a era do espírito, incertas na codificação, a respeito do universo, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, que a marcha do progresso é infinita e agora podia refletir sobre o acerto dessas incomparáveis informações de sabor eterno, vivenciando-as com dulcidas gratidões. Enquanto no corpo, deixei-me conduzir pela certeza das elucidações dos imortais, procurando pautar a conduta nas rigorosas diretrizes do dever, descobrindo a partir de então a alegria existencial e a felicidade relativa que todos podemos fruir quando nos comprometemos com os ideais de libertação da ignorância e de construção do bem no mundo íntimo e à nossa volta. Agora, mais uma vez, podia vislumbrar na realidade espiritual o alto significado da fé raciocinada proposta pelo espiritismo e a legitimidade de seus postulados iluminativos Contemplando o cosmo e experimentando o contato mais direto com a vida Antes, meus olhos úmidos de lágrimas que não se encorajavam a descer Sentia o hálito do Criador e sua grandiosa obra me fascinava alargando-me os horizontes dos pensamentos Pensava a respeito de quanto a soberba humana é desmedida raiando pela infantilidade ao atribuir toda a grandeza cósmica ao fruto espúrio do acaso capaz de reunir todas as moléculas esparsas no universo repentinamente expressando-se na glória galáctica Ademais, considerava que, se todas essas micropartículas sempre existiram no caos, certamente haviam tido uma origem a que o absurdo da vã cultura sem Deus oferecia existência própria e ilógica Há dias encontrava-me na colônia espiritual Redenção de onde partem com muita frequência espíritos comprometidos com o progresso da humanidade em reencarnações desafiadoras A comunidade é constituída por uma sociedade de mais de um milhão de habitantes desencarnados e nela se desenvolvem cuidadosos programas para a iluminação de consciências não faltando os departamentos de assistência e socorro àqueles que retornam estenuados e desnorteados pelas vicissitudes e pelos insucessos que se permitiram Daqui viajam com expectativas ricas de esperanças e projetos de edificações libertadoras milhares de espíritos que aspiram à felicidade No entanto, após o mergulho na névoa carnal os antigos vícios e as más inclinações em predominância ainda os arrastamentos para o mal os choques com os adversários do passado não poucas vezes, alterando-lhes os programas e delineamentos obrigam-nos a ceder aos impulsos inferiores e com efeito logo tombam nas malhas dos próprios enredamentos perniciosos Organizações de benemerência e de caridade multiplicam-se pela cidade movimentada com o objetivo de ministrar cursos e lições aos futuros viajantes corporais na convivência com os retornados em estado de sofrimento que se lhes tornam verdadeiros exemplos de como não devem proceder Educandários avançados para pesquisas que mais tarde se apresentarão no globo terrestre recebem estudiosos ávidos de conhecimentos não apenas residentes mas que também vem realizar estágios de aprendizado e treinamento procedentes de outras regiões situada sobre um grande centro urbano na terra onde se movimenta agitada população entidades nobres afundaram poucos anos antes da independência do Brasil objetivando de início acolher os lutadores idealistas pela libertação da pátria os abolicionistas, os republicanos inspirando-os na conquista das metas que abraçavam sem que extrapolassem nos métodos de que se deveriam utilizar em consequência graças a abnegação de seus fundadores entre os quais destacou-se a futura abadeça Joana Angélica de Jesus que também seria mártir das lutas fratricidas durante a independência do Brasil na Bahia desenvolvera-se com o apoio de iluminados heróis da fé e da caridade que rumaram para a terra oportunamente contribuindo para torná-la menos inditosa mais humanizada e melhor espiritualizada Manuel Filomeno de Miranda primeira parte do capítulo 1 obrigado a você que se permitiu saber um pouquinho mais sobre tão relevante assunto e se Deus nos permitir traremos a cada semana no máximo 10 minutos de reflexão sobre este extraordinário livro Sexo e Obsessão Recito o Salmo 23 me fortaleço em ti o livro dos espíritos é sol dentro de mim Emmanuel Deus conosco o livro aberto a me abrir enfim olhos de ver ouvidos de ouvir eu compartilho que se perfel sensibilizou